O cara não consegue chegar ao pico do prazer quando ele tá tendo uma relação sexual com uma outra pessoa. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um do Papo Cueca, que é aquele vídeo aqui no canal que a gente fala sobre o quê? Sobre assuntos que são tabus ou assuntos relacionados ao corpo do homem, que não é tabu, mas às vezes o cara nem sabe o que é isso e às vezes ele passa por uma situação que ele não sabe como ele buscar ajuda, que é o caso do vídeo de hoje que a gente vai falar sobre anorgasmia, que é o cara que não consegue chegar no pico do prazer, ele não consegue chegar no orgasmo. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter conhecimento sobre esse assunto, porque de repente você esteja passando por isso, ou pode ser que você conheça alguém que esteja passando por isso, algum amigo seu tá trocando uma ideia, e aí ele te fala sobre isso, você fala, ah não, que viagem, você deve estar estressado, ou tipo, ah não, isso não existe. E sim, existe. Pra isso serve esses vídeos aqui no canal, que são Papo Cueca, pra gente trocar aquela ideia aqui, esclarecer sem tabus. Claro que, já falei com vocês, alguns vídeos aqui do canal agora tem pi, tiro áudio, bota tarja, tipo, na boca e tal. O YouTube, ele resolveu pegar firme aqui nessas questões e tem classificado os vídeos aqui do canal como conteúdo adulto. E esse não é o intuito aqui do canal, não é o intuito desses vídeos, já que o YouTube não tá entendendo isso. A gente coloca o pi, a gente coloca a tarja, mas eu me recurso a ter que ficar dando nomezinho pra poder falar o nome das partes do nosso corpo, tipo, o amiguinho lá de baixo. Não, gente, não dá. 2022, não dá mais pra gente tratar esses assuntos levando pra brincadeira, pra chacota, pra poder falar de um assunto sério. E aí, é por isso que, assim, eu sou muito feliz de ter a Insider como patrocinadora aqui desses vídeos aqui do canal, dessa playlist, desse conteúdo do Papo Cueca aqui no canal. Pra você que ainda não conhece a Insider, eu quero apresentar pra você a Insider, que é uma marca de produtos tecnológicos essenciais. Essa camiseta que eu tô usando aqui, ela é anti-odor, antibacteriano, não precisa passar. Fora que ela é uma empresa sustentável, ou seja, pensa no meio ambiente, no sentido do impacto que o descarte da moda faz no meio ambiente. Então, ela se preocupa não só com o nosso presente, com aquilo que a gente vai vestir, com a imagem que a gente vai passar, com o conforto que a gente vai ter com as roupas, como ela também se preocupa com a informação que a gente recebe, que é o caso desse vídeo aqui. É uma marca que pensa grande. Se você não conhece a Insider, tô deixando o link aqui na descrição do vídeo, tem um cupom de desconto que é TI12, que te dá 12% de desconto. Cara, vai lá, conhece a marca quando terminar esse vídeo aqui, clica lá embaixo que você vai se amarrar. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre a anorgasmia aqui. Primeiro, o que é anorgasmia? Anorgasmia, como eu já falei aqui anteriormente, é quando o cara não consegue chegar no pico do prazer e ele não consegue ter o org... Esse distúrbio, ele é considerado primário e secundário. Primário é quando o cara nunca teve org... na vida dele, ele nunca atingiu o pico do prazer. Secundário é quando ele, de alguma forma, alguma parte da vida dele, ele teve uma certa normalidade, ele conseguiu atingir o pico do prazer, mas hoje ele não consegue mais. Então, só um parênteses aqui, a anorgasmia, ela é diferente da anejaculação. A anejaculação é quando o cara não escapula, ou ele tem aquele orgasmo chamado de orgasmo seco, que aí é um outro assunto que a gente pode falar num próximo vídeo, de repente, um próximo Papo Eco, ou um outro vídeo aqui no canal. Bora falar sobre o que causa a anorgasmia. Geralmente, a anorgasmia, ela tem uma causa psicológica, ou seja, ela é psicogênica. O cara, quando ele tem anorgasmia total, é quando ele nunca conseguiu chegar ao orgasmo, nem mesmo na masturbação. Porque existem alguns níveis de anorgasmia psicogênicas que o cara tem anorgasmia relacional. Ou seja, o cara não consegue chegar ao pico do prazer quando ele tá tendo uma relação sexual com uma outra pessoa. Mas ele consegue chegar no orgasmo quando ele tá se masturbando. Se tiver uma outra pessoa, ele já não consegue. Algumas causas da anorgasmia psicogênica, que é psicológica, tem algumas causas na educação. Quando o cara é criança, ele é pequenininho, vai lá, adolescente e tal. Então, nessa educação, às vezes, muito rigorosa, geralmente religiosa, e aí acaba colocando muitos tabus em relação ao relacionamento, ao sexo. E isso, às vezes, de forma consciente e outras vezes, de forma inconsciente. E isso acaba trazendo essa anorgasmia psicogênica. Outra forma, segunda forma, que pode ser uma das causas da anorgasmia é o autoconsumo de bebida alcoólica. Então, isso é um dos fatores que pode causar a anorgasmia. Outro fator que pode causar a anorgasmia é o consumo de medicamentos psiquiátricos ou antiperativos. Mas, nesse caso, isso pode ser melhorado, né? É só alterar o tipo de medicamento que tá sendo utilizado aí. Só que o grande problema é que a maioria dos caras, ao invés de pegar e procurar o médico e contar o que tá acontecendo, o nutricionista faz isso, né? Às vezes, eles, pra mim, já teve consulta de perguntar Ah, como que tá a relação sexual? Tá legal? A libido? Como é que funciona? Endócrino também costuma perguntar isso. E aí, gente, se não estiver bem, não tem problema nenhum. Você está conversando com um médico. Então, se ele te perguntou, você responde, seja sincero. Tipo, tá bem? Beleza, tá bem. Ou, tipo, cara, não, sei lá, não tô sentindo tanta vontade, que isso é o alibido, né? Você não sentir vontade de ter relações sexuais, isso não é normal, não é saudável. Então, você tem que falar pro médico na hora que ele tá te perguntando, que, de repente, isso pode ser algum medicamento, alguma coisa hormonal, alguma coisa na sua alimentação, ou alguma coisa psicológica, estresse. Então, assim, você precisa falar. E aí, o que acontece nesse terceiro fator, né? Que, às vezes, é um medicamento psiquiátrico que ele tá tomando, ou um antiimperativo, ao invés dele falar pro médico, não, ele suspende o uso, enquanto, na realidade, ele pode procurar o médico e falar, cara, tipo, não tô conseguindo mais ter o... Será que é alguma coisa no medicamento? E aí, ele vai fazer as alterações necessárias e vai resolver. Quarta causa pra ter a anorgasmia é o vício em... E ainda existem algumas pessoas que me mandam essa pergunta, tipo, Ah, Tiago, o que você acha de consumo de... E a fia? Você acha que é bom? Que é saudável? Ela pode causar anorgasmia? Por quê? O cara, ele tá tão acostumado a ter aquele orgasmo naquele momento que ele tá assistindo vídeo, que ele tá... ou foto, enfim. E aí, ele só consegue ter o orgasmo quando ele tá nesse ambiente. E aí, quando ele tá tendo relação sexual, ele não consegue atingir aquele pico do prazer porque ele tá tão imerso psicologicamente naquele conteúdo erótico que ele não consegue ter... Chegar no pico do orgasmo com aquela relação que ele tá tendo ali. E aí, pra ele chegar a ter o orgasmo, ele precisa o quê? Tá imerso na por... E pra ele conseguir atingir o pico do prazer. Então, é um vício que acaba extrapolando num nível, assim, bem considerável do nível do cara não sentir prazer quando ele está realizando o sexo de fato. E aí, agora, pra quem me pergunta Tiago, tá de boa consumir pico? Fih, isso é legal e tal. Mas eu não consumo todo dia, não consumo toda hora, só final de semana. Vai numa Cracolândia da vida e aí você pergunta Filho, como que você chegou aqui na Cracolândia? Pode ter certeza que a grande maioria não chegou ali já consumindo muita droga? Começou assim, foi aos poucos, era só recreativo, era só final de semana e tal. Com vício, não se brinca. Então, eu aconselho você também não brincar com essas coisas. Quinto fator que pode ocasionar a anorgasmia é algum tipo de cirurgia urogenital. Então, né, se você passou por algum tipo de cirurgia, né, próstata, ou, sei lá, qualquer cirurgia aí, procura aí o teu médico, troca uma ideia com ele porque, né, pode ter alguma relação com isso e aí vai vir o tratamento. Agora, vamos lá. Como tratar a anorgasmia? Tiago, eu tenho anorgasmia, você tá falando isso, eu tô me identificando com isso tudo aí. O que que eu faço? Vamos lá. Se você entendeu que você tem anorgasmia e é no sentido físico, de repente você passou por alguma cirurgia ou alguma outra questão, cara, procura um urologista porque um acompanhamento com o urologista vai te ajudar nesse tratamento, né, aí vai entender exatamente qual é a sua questão física com a anorgasmia e aí esse tratamento vai ser desencadeado, né, você vai fazer esse tratamento pra poder resolver essa questão. Se a sua anorgasmia for psicogênica, for psicológica por alguma dessas questões, você pode procurar alguns profissionais pra te ajudarem nessa questão e aí eu vou te dar a relação de algum deles aqui, ó. Você pode procurar um urologista, né, primeiro é interessante você ir lá pra ver se tá tudo certinho e pra ver se é só psicogênica, né, só psicológica. Beleza, chegou lá, é psicológica, provavelmente ele vai te encaminhar, mas se você já chegou a essa conclusão que é psicológica, você pode procurar um terapeuta, caraca, tô o vídeo inteiro com a orelha pra fora, nossa, odeio essa orelha pra fora, ele vai, vai te ajudar a te encaminhar, pode ser que seja possível se você for casado, enfim, fazer uma terapia de casal e até mesmo uma terapia sexual e aí, calma, às vezes o nome terapia sexual dá uma chocada, mas relaxa, gente, é uma terapia com um terapeuta especializado nessa área sexual, pode ser um sexólogo, o lance é procurar ajuda, não é você ficar aí tendo uma vida infeliz, e né, se você não tá chegando provavelmente você não tá tendo uma vida muito feliz ou se você tá tendo pode ter certeza que pode ter uma vida muito melhor, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui até o final comenta aqui embaixo ajuda que eu vou saber que você assistiu até aqui até o final me deu essa moral comenta aqui quais próximos vídeos vocês querem ver aqui no Papo Cueca vocês querem que eu grave um vídeo falando sobre a enejaculação que é a questão do cara que não ejacula lembrando que deixei aqui na descrição do vídeo o link da Insider cupom de desconto vai lá dá uma olhada no produto dos caras porque eu tenho certeza que você vai se amarrar então é isso a gente se vê no próximo vídeo e ó deixei aqui na tela alguns vídeos aqui do canal pra você cuidar do seu corpo da sua mente do seu cabelo da sua pele do seu estilo então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui!